Vicky Hei Ei, ei Vicky Hei, Vicky Ei Quando a vida está feia Ei, ei Vicky Hei, Vicky Hi Desde uma boa ideia Vi 계 Se logo o mal o faz tremer, a tempestade lhe receia Mas no final sempre terá uma feliz ideia Ei, ei, Vicky, ei, Vicky, ei, levanta bem a vela Ei, ei, Vicky, ei, Vicky, ei, no alto mar navega Na, 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 Vicky Ei, ei, Vicky, ei, Vicky, ei, levanta bem a vela Ei, ei, Vicky, ei, Vicky, ei, no alto mar navega Na, 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 Vicky Ei, ei, Vicky, ei, Vicky, ei, vana vida está feia Ei, ei, Vicky, ei, Vicky, ei, te zoa boide, ja Na, 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 Vicky Fazem-se ao mar e sem temor Vão para lutar e conquistar Lutam com fúria, com valor Com Vicky sempre irão ganhar Ei, ei, Vicky, ei, Vicky, ei, levanta para a vela Ei, ei, Vicky, ei, Vicky, ei, vamo ao mar navegar Nanananananananana, Vicky, ei! Vicky, ei, Vicky, ei, Vicky, ei!